Travou em 1659 a batalha mais importante de toda essa guerra. É claro que cada um tem a sua opinião, eu penso que nenhuma batalha foi tão importante como a batalha das linhas de Elvas. Foi travada em janeiro de 1659. E este forte teve um papel extremamente importante nessa batalha. O ataque espanhol não conseguiu entrar aqui. O forte com a sua guarnição, com as goelas dos colhões a disparar em todos os sentidos, aguentou-se durante meses a um cerco terrível. Às alturas já não havia água, já não havia pão. Olhem, tem aí uma cisterna, mas cada militar tinha direito a uma canada de água por dia. Uma canada, um pouco mais hoje, também numa cerveja. Era tudo quanto tinham e bateram-se corajosamente. Até que veio uma ajuda, uma ajuda militar importante de Estramojo. Partiu de Estramojo, um exército considerável. E é esse exército que vem cair sobre o exército castelhano que cercava a cidade de Elvas. Eu gostava de lhes falar nessa batalha. Mas antes queria falar-lhes de uma coisa muito curiosa, que é a casa do governador aqui da Fortaleza. Ela está aqui, ali diz, casa do governador, cafetaria. Bom, cafetaria foi um projeto. Um projeto de fazer ali um pequeno café para atender os turistas. Mas eu acho que é um projeto que realmente segurou. Realmente nada daquilo. Não está a funcionar aquilo. É um café fechado. Ora bem, eu acho muito bem pôr aqui um centro de atração turística, só que aquilo devia ser realmente uma reconstituição da vida portuguesa no século XVII. Devia ter lá a alcova do governador. Os quartos, nessa altura, eram alcovas com cortinas. Devia ter lá a sua lareira acesa. Devia ter a loiça. A loiça que se usava era inteiramente companhia das índias. Devia ter os seus ordenanças fardados. Devia ter realmente, podia ser um momento de regressar a essa época que foi o meado do século XVII em Portugal. Bom, ia haver muitas lembranças. O mais interessante aqui é que na casa do governador, no centro, há uma escada. Eu nunca vi uma escada assim. Na parede, em cada lado, há uma pedra. E, portanto, o soldado, o graduado, subia até lá acima, ao Píncaro, e lá de cima, por umas pequenas vigias, olhava lá de cima, dizia aqui ao governador. O governador, de acordo com essa informação, dava as suas ordens, e os homens saiam das casernas e saiam, vinham para as muralhas, pegavam nas armas e esperavam a invasão. Essa escada, que hoje permanece intacta, como existia no meado do século XVII, é realmente um monumento extremamente curioso. Este padrão que estão a ver, foi aqui edificado pouco tempo depois da batalha, e tem uma longa legenda que descreve como as coisas se passaram, e termina por pedir que quem aqui vier diga uma oração pelas almas daqueles que se acharam na batalha e aqui deram as suas vidas em tão singular e porfiada batalha que durou das nove horas da manhã e se acabara à noite. Foi realmente uma batalha muito, muito cruel. As tropas que vinham de Estremoujo acamparam por aqui e durante o dia todas as tropas que rodeavam a cidade, vençam além da cidade, vieram aqui para lhes fazer frente. Estabeleceu-se um combate furioso. Estão a ver, desde as nove da manhã até ao anoitecer, houve, enfim, cargas, combates, recuos. Foi uma coisa furiosa, realmente furiosa. É nessa altura que morre um dos generais portugueses, o general André de Albuquerque, e é uma figura muito notável, ainda tinha regido no Brasil, e assentou o praça como soldado, e veio de soldado a cabo, a sargento, a alferes, a tenente, a capitão. Aos 39 anos era general e era um homem de uma bravura extraordinária. Era general de cavaleria e foi ele quem, porque os castelhanos tinham tomado a alguns das alturas, por exemplo, estavam ali no forte, no Monte da Graça, nessa altura ainda não era forte, era o Monte da Graça, mas era um monte onde eles estabeleceram uma fortificação, com estacadas, e o que estava a fazer muito mal, com a sua artilharia, muito mal aos nossos soldados, o André de Albuquerque vai a cavalo à frente, e com a sua bengala bate na estacada e diz, é preciso arrancar isto, que diabo, qual é a dúvida? É nesse momento que vem uma bala, vindo ao lado de dentro da estacada, e o matou. Essa morte do general português imuncionou muito os soldados, que o levaram, ele está enterrado ali na igreja de São Francisco, é um dos heróis, mas muita gente morreu de um lado e do outro, de um lado e do outro. À noite, com o cair da noite, os generais castelhanos entenderam que o mais prudente era regressarem a Badajoz. Badajoz é uma cidade fortificada onde eles não corriam realmente qualquer perigo. É claro que eu aqui faço uma pergunta, como foi possível essa vitória portuguesa? Porque tão valentes eram uns como os outros, não tenham ilusões. As armas de uns e os outros eram também aproximadamente iguais. Os números eram, de certo modo, enfim, as crónicas dizem que os castelhanos eram muito mais numerosos, mas eles já estavam aqui há meses no cerco, isto era no rigor do inverno, esta cidade, aqui o inverno é muito, muito, muito frio. Os nossos vinham ali de Estramoço, os nossos eram cerca de 8 mil, portanto, os números não seriam muito diferentes. Então, o que é que explica realmente que com armas iguais, soldados iguais, coragem igual, os portugueses tivessem ganho essa batalha? Bom, a minha interpretação é esta, é que uns atacavam a terra alheia e outros estavam a defendê-la. Quer dizer, os soldados portugueses tinham a certeza da justiça da sua santa guerra e quem combate tendo a certeza que está do lado da razão tem o dobro das forças daqueles que combatem na dúvida, que combatem só para obedecer às ordens que receberam. De qualquer maneira, essa batalha decisiva, a batalha das linhas de Elvas, como se chama, veio dar coragem aos soldados portugueses, depois disso houve muitas outras batalhas, mas a partir dessa a independência portuguesa ficou de certo modo mais sólida. Os portugueses agora sabiam que podiam ganhar apesar da força de Castela ser incomparavelmente superior e podiam ganhar porque sabiam que estavam a lutar por uma causa que era justa e verdadeira, estavam a lutar pela independência da sua pátria. Bem, mas desde essa altura Elvas mudou completamente. Primeiro acabou a guerra. Isto hoje é uma cidade de paz. A seguir veio o liberalismo e fecharam os mosteiros. Havia aqui seis conventos, conventos de fratos, de freiras, também tudo isso acabou. Depois, com a paz, começaram a acabar os quartéis. O último, o último vai agora ser transformado em museu militar. Pior, acabou a fronteira. Elvas era uma cidade de fronteira. As pessoas viviam aqui desta coisa da fronteira, os passaportes, os estrangeiros, a passar, já não há fronteira. Portanto, hoje, Elvas é uma cidade-museu, uma cidade onde se conserva a memória de muitas coisas de outrora. Com estas ruas, com estas praças, com este aqueduto gigantesco, João Eros Aquedutos, cá em Portugal, esta é uma cidade monumental, que vale a pena só por si uma visita. E depois, é uma cidade que, do tempo antigo, conserva recordações. Aqui havia dois doces tradicionais, que era o Siricá e eram as famosas ameixas de Elvas. Aqui estou, numa pastaria de Elvas, para mostrar as famosas ameixas de Elvas. Continuam a fabricar-se. E eu tenho um problema, porque será que só em Elvas é que este fruto, que isto é cozido numa calda de açúcar e por isso conserva-se muito tempo, mas em Elvas não há ameixoeiras excepcionais, não, não. Isto ficou famoso como em mais nenhuma parte do país. É possível, notem, eu só digo que é possível, não tenho certeza nenhuma, que isto tenha uma explicação. Esta ameixa é do tamanho do zagalote que se punha nas armas da infantaria. Daquelas ameias das muralhas, eles repeliam o ataque inimigo com isto. Ainda hoje, ainda hoje, na nossa tropa se chama, aos pequenos projetos de artilharia, que são deste tamanho, ameixas. Vamos deitar umas ameixas. É possível que a fama nacional de todas as ameixas de Elvas venham daqui. Eram ameixas iguais aos projéteis que garantiam a nossa independência. Isto pode ser uma pura fantasia minha, admito perfeitamente que seja. Agora, o que não é fantasia nenhuma é que isto antigamente era servido assim, numas caixas cheias de bordados, uns bordados. Quando eu era miúdo ainda me lembro disso. Bordados, está aqui um bordado. Eram bordados de papel. Está aqui um outro bordado. Um bordado de papel. E lembro-me, eu lembro-me de, estou aqui, tenho aqui um outro, muito, este é muito semelhante aos que eu vi quando era pequeno. Outro bordado de papel. Bom, isto é muito curioso porque é claro, bordado em papel, o papel estraga-se. nos sítios onde havia muitos conventos, havia geralmente bordados, mas eram em pano, eram em linho. Aqui, o que havia eram muitos soldados. terra de soldados era uma terra pobre, as mulheres dos soldados não tinham dinheiro para fazer bordados de linho. E então, entretinham-se a vender bordados na prons de papel que tapavam no fundo as ameixas, que eram os tiros que os homens deitavam para defender o seu país. É uma pura hipótese, pode ser, pode não ser. Eu quero lhes dizer uma coisa, senhores telespectadores. Não há palavras, não há palavras que traduzam o encanto que esta terra inspira. O senhor telespectador, façam uma coisa. Está agora aí a primavera com todo o seu esplendor. O senhor telespectador, tire-se dos seus cuidados, meta-se no carro, venha até Elvas e diga-me se isto que eu estou a pedir não é pura verdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL